Música Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje temos cinema, literatura e música. E começamos falando do primeiro livro, Infanto Juvenil, de Cássio Pantaleone, O Segredo do Meu Irmão. Nossa equipe conversou com ele sobre a obra. Confira. Foi bom descobrir que eles queriam ajudar. Chegaram com as licenças e as gentilezas, os carinhos nas palavras. Explicaram o que devia e o que podia. Quando concordei, mamãe chorou de um olho só, escondida. Deu um tantinho de medo partir, mas não falei além do sim. Meus pais precisaram entender de jeito. Eu não podia perdoar o meu irmão. Não dava mais pra morar junto. Ficou chato. O pai, assim, não te basta o amor que tu sente por ele? Quer saber o que eu respondi? Deixa, deixa. Narrado em primeira pessoa e na perspectiva de uma adolescente, O Segredo do Meu Irmão é o primeiro livro para o público juvenil do autor Cássio Pantaleone. A obra acompanha uma questão contemporânea, a exposição de informações pessoais e o julgamento dos outros. O Segredo do Meu Irmão trata um pouco dessa coisa da adolescente, que de repente ela encontra um momento onde ela tem um pouco mais de liberdade na família, ela encontra um momento onde os pais entendem que ela já está passando por uma transformação, ela já não é mais uma criança, ela passa a ser uma menina, uma menina-mulher, né? E ela está colocada dentro de um contexto comunitário, social, digamos assim, que é a escola, né? Quer dizer, ela tem a família, ela tem a escola, e nisso ela começa a experimentar outros tipos de situações, né? Por exemplo, quando acontece a primeira paixão, né? Primeiro o amor, vamos dizer assim, onde ela encontra um menino que teoricamente é um menino que chama a atenção dela, né? E a forma como acontece isso, porque isso não acontece de forma planejada, né? E depois existe um momento que ela enfrenta também questões bem familiares, assim. Por trás de toda a história tem a relação dela com o irmão, que na verdade o irmão, por ser mais velho, ele defende, ele protege a irmã, né? E ele desempenha um papel importante, só que existe uma traição que ela não consegue, ela não conseguiria jamais perdoar essa traição, que o irmão acaba fazendo, né? Só que essa traição não é uma traição como a gente imagina que seja. É aí que a história começa a ficar interessante, porque começa a ficar misteriosa, né? Cássio Pantaleone afirma ser preocupado com a linguagem, o entendimento e a apreciação de todas as faixas etárias. Personagens femininas são recorrentes nas obras do escritor. Eu não sei se isso ocorre por acaso, se é uma situação que o meu inconsciente, digamos assim, me remete pra isso, mas eu tenho uma certa predileção por personagens femininas, né? Vários dos meus livros eu trago isso, a personagem feminina é presente, ninguém disse que era assim, a personagem era feminina, né? Era o personagem principal. No Histórias, para quem gosta de contar histórias, aparece também a personagem feminina, hora aqui, hora ali. No A Sede das Pedras também é muito forte. Na própria o livro infantil, Acorda que Acorda, é uma personagem, é uma menina, né? Eu acho que existe uma coisa meio que natural, eu acho que porque facilita, pelo menos pra mim, essa impressão que eu tenho, de que facilita a questão da sensibilidade. É mais fácil você colocar certas sensibilidades no papel de uma menina do que no papel de um homem. Alberto Nepomuceno e Glauco Velasque são os homenageados da quinta edição do Circuito BNDES Música Brasilis. Serão sete espetáculos ao todo em Porto Alegre, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Fortaleza. E a série começa hoje à noite no Teatro São Pedro. Eu converso agora com Rosana Lanzelotti, ela que é uma das idealizadoras do projeto, tudo bem? Tudo bem, Nilson. Duas homenagens, 150 anos de nascimento de Alberto Nepomuceno e 100 anos de morte de Glauco Velasque. A importância desses dois compositores para a música brasileira. Eles foram compositores muito atuantes na Bela Epoca, por isso o subtítulo do espetáculo é Bela Música, Bela Época. Compositores de uma grande importância, Alberto Nepomuceno é considerado o pai do nacionalismo musical brasileiro. Ele que escreveu mais de 80 canções com texto em português, o que era uma novidade naquele momento, no início do século XX. E Glauco Velasquez, que morreu muito prematuramente, aos 30 anos, mas que era considerado um gênio por todos que o cercavam. Ele era um ser singular, ímpar, tinha um estilo inconfundível. E ambos foram esquecidos após a Semana de Arte Moderna. Então, esse resgate, essa dupla efeméride, eles conviveram durante algum tempo, é uma oportunidade ímpar de nós mostrarmos um período que era de grande produtividade e de grande, digamos assim, efervescência artística. E quem são os convidados, então, do show de hoje à noite? Hoje à noite temos a grande pianista Cláudia Werner, que é uma pesquisadora de Glauco Velasquez, de primeira hora. Ela gravou a obra integral de Glauco Velasquez pela primeira vez. E a soprano Rosana Lamosa, que também tem uma trajetória internacional importantíssima e é uma, digamos assim, intérprete muito frequente de repertórios brasileiros. E tem também uma novidade, né? A presença de um narrador contando as histórias. Isso. Nós temos tentado pensar esses espetáculos do Circuito BNDES, Música Brasilis, para além do formato concerto. Os espetáculos têm projeções de imagens que contextualizam a música e tem um monólogo. O ator Fernando Zunho fala com o Alberto Nepomuceno. Nós temos muito material de época. Nepomuceno escreveu muitas cartas, deu várias entrevistas. Então, isso nos fornece um material riquíssimo que permite um olhar sobre a música daquele momento, o momento nascente da República. Ele estreia a Dança de Negros três semanas antes da abolição da escravatura. Então, ele foi um protagonista daquele momento. E o Fernando Zunho vai, então, dar essa dimensão. Rosana, o espetáculo está circulando pelo país, né? Como é que vai ser, então, essa proposta de mostrar o circuito por todas as outras cidades? Então, a gente vai visitar capitais que são, de alguma maneira, ligadas à história de Alberto Nepomuceno e Glauco Velásquez. Por exemplo, Rio de Janeiro, onde ambos conviveram. Aqui em Porto Alegre, o Teatro São Pedro nos dá a ocasião de abrigar esse espetáculo com uma acústica maravilhosa, adequada. O Teatro é contemporâneo, um pouco anterior a esse repertório. E em Fortaleza é a cidade natal de Nepomuceno. Então, essa homenagem a ele, na sua cidade natal, é muito conveniente. Rosana, obrigada pela sua participação aqui. Lembrando que o espetáculo acontece hoje, a partir das nove horas da noite, lá no Teatro São Pedro, na Praça da Matriz, sem número. E o Festival de Cinema de Gramado, que terminou no último sábado, também promoveu debates sobre a produção e a distribuição cinematográfica, reunindo representantes de diferentes festivais de cinema. Temas como a viabilidade de realizações, o incentivo a produções colaborativas entre países e a distribuição para o público ganharam espaço na pauta. Curadores de importantes festivais do mundo, como Tribeca, Guadalajara, Havana e Toulouse, participaram das discussões. No nosso caso, a nossa experiência de filmes, que nós recebemos cerca de 600 e poucos filmes por ano escritos, só 2% desses filmes é que chegam às salas. É muito pouco. Temos muito o que fazer ainda. O edital de 5 milhões, parceria da Secretaria de Cultura do Estado, ANSINE e IECINE, vai viabilizar 10 novas produções no Estado e está aberto até 18 de setembro. O Estação Cultura fica por aqui. Lembramos que, a partir de hoje, o programa está com horário reduzido por conta do horário eleitoral gratuito. Você pode assistir a nossa reprise às duas horas da manhã ou também na página do Estação Cultura, no site da TVE. E nós encerramos o programa de hoje com um clipe feito para o espetáculo T.D. O Amor Não é para Amadores, com uma nova versão da música Telhados de Paris, de Ney Lisboa. A peça está em cartaz até domingo, no Teatro Bruno Kiefer. Tchau e até a próxima edição. Tchau. Tchau.